Vamos falar de alguns erros que são muito comuns na elaboração do imposto de renda. E estamos aqui justamente para evitar transtornos com o fisco. Por isso apresentaremos uma série de dicas para a sua elaboração correta no imposto de renda do ano de 2017. A nossa primeira dica é com relação ao rendimento. Você trabalhador que teve mais de um emprego, você deve procurar a fonte pagadora e pedir o informe de rendimento de todos os seus trabalhos. Ou seja, se trabalhou de janeiro até junho em uma empresa, de julho até dezembro em outra, você deve informar os dois em forma de rendimento. Então procure a sua empresa anterior e solicite o informe de renda e some os dois rendimentos e declare os dois rendimentos no seu imposto de renda. Se você quiser mais informações, procure um profissional contábil de sua confiança que ele lhe passará mais informações. Era essa a minha dica de hoje, fico por aqui e até o próximo Empresa na Mão. Empresa na Mão.